Fala aí, galera do ranking, beleza? Vamos falar de um tema hoje que está bastante em voga no momento do coronavírus e que vai matar a curiosidade de muita gente sobre assuntos de macroeconomia. É o tema do preço abusivo, né? A gente sabe que em alguns momentos o preço das coisas dispara e aí, claro, que a população começa, pô, isso está abusivo, alguém tinha que fazer alguma coisa, está injusto esse preço, tal, tal, tal. Então vamos pegar um caso aqui para a gente entender melhor e falar sobre o que o governo não deve fazer de jeito nenhum, que é uma idiotice e não funciona, e o que sim o governo pode fazer sobre isso. Pegar um caso aqui, por exemplo, sei lá, o álcool gel. De repente, você tem lá o álcool gel e aí vem o coronavírus, todo mundo quer álcool gel, o preço dispara, né? E aí um produto que custava, sei lá, 10 reais, agora custa 30. E aí todo mundo fica bravo. Poxa, o álcool gel era 10 reais, é 30, é muito caro, alguém tem que fazer alguma coisa, tal. Primeira coisa, por que um preço sobe, né? O que faz um preço disparar? O que faz ele disparar é a oferta e demanda. Então, ou a oferta caiu, sei lá, a maior fábrica do Brasil, do produto queimou e não tem mais oferta, não tem produto. Ou a demanda subiu, todo mundo quer comprar mais, que é o caso agora do coronavírus, né? Vamos supor que no Brasil, sei lá, o Brasil consumia um milhão de litros por ano de álcool gel, né? No hospital, que usa um pouquinho, aqui, ali e tal. Um milhão. Aí vem o coronavírus, todo mundo fica louco e o Brasil começa a consumir, não um milhão, mas 30 milhões. Do dia pra noite, as pessoas querem comprar 30 milhões de litros de álcool gel. Esses 30 milhões não existem, não tem esse produto. Então, isso gera uma corrida pras farmácias, uma corrida pro abastecimento. As farmácias começam a ver as prateleiras esvaziando do dia pra noite. Ela vai comprar, já não tem mais, tá mais caro. O distribuidor vai ver na fábrica, tá mais caro. A fábrica vai no seu suprimento de material, né? O álcool, a glicerina, não sei o quê. Tá tudo mais caro, tudo começa a subir. É uma força irresistível da natureza, né? É da natureza da economia, que se a demanda sobe loucamente, o preço sobe também. Não é uma questão de opinião, não é que alguém combinou. Não, não. A gente podia combinar que o preço não sobe. Não existe isso. São milhares de agentes independentes e o preço vai subir. Tem algumas soluções que são, às vezes, intuitivas, né? Que a pessoa fala, não, isso aqui pode ser que funcione. Mas na prática não funciona. Ah, mas não funciona nunca? Não, nunca. Ah, mas o ranking, nos últimos 200 anos, quantas vezes funcionou? Zero. Nunca. Chama-se controle de preço. O governo vai lá e dá uma canetada. A partir de agora, álcool gel só pode ser vendido na farmácia pelos mesmos 10 reais. Quer dizer, você dá uma canetada do tipo assim, A partir de agora, a lei da gravidade está revogada. Essa caneta não pode mais cair. Ela tem que sair flutuando. Não funciona. Tem certas coisas, gente, que não funcionam. Se, por exemplo, Deus me livre, seu filho estiver com febre e você estiver lá, o cara está quente, o moleque está com 40 graus de febre. E aí alguém fala assim, não, vamos colocar ele no congelador para ver se baixa a temperatura. Vai funcionar? Não vai. Você vai matar o moleque de hipotermia. Você tem que dar um antitérmico. Se não funcionar, você leva ao médico. Isso é conhecido. A mesma coisa com a economia. Se você faz controle de preço, não funciona. Por que não funciona? Você chegou para a farmácia, inclusive tem casos aí, a gente publicou uma cidade no Nordeste que o prefeito fez isso. O que acontece? Você chegou para a farmácia e falou assim, farmácia, agora você vendia por 10, agora você tem que manter os 10. Só que o farmacêutico, ele fala, mas o meu vendedor, o meu distribuidor, está me vendendo agora por 20. Eu compro por 20. Como é que eu vou vender por 10? Então, das duas, uma, ou ele vai tirar o produto da prateleira, falar, eu não sou idiota, que eu não vou comprar por 20 e vender por 10. Isso chama-se desabastecimento. Então é engraçado, tem a manchete lá, governo decreta tabelamento de preços. Passa alguns dias, vem a nova manchete. Produto some das prateleiras e está em falta. Jura que está em falta? As pessoas não estão mais comprando e vendendo, porque agora está tabelado? É óbvio. Então a primeira coisa que vai acontecer é o desabastecimento, vai sumir o produto, você não vai ter onde comprar. E a segunda coisa que vai acontecer é o mercado negro. O que é o mercado negro? Você imagina que é um malvadão, né? O Pablo Escobar lá, chegando e vendendo álcool gel escondido. Não, o mercado negro é o seu Zé da farmácia, que é o teu conhecido, que você vai lá há 20 anos, ele vai chegar para você e falar assim, ó, dona Maria, o álcool gel, eu estou pagando 20, cara, eu não posso vender a 10. Se você quiser, eu tenho o guardadinho aqui no meu armário, eu te vendo por 30. Bom, não só tem isso, vamos comprar. Isso chama-se mercado negro. As pessoas não são idiotas, elas vão comprar por 20 e vão vender escondido por 30. Então você vai ter descumprimento da lei, venda sem nota, mercado negro, desabastecimento. E para a indústria produtora, que agora está sob pressão de preços, você vai deprimir a oferta mais ainda. Então em vez da produção de álcool gel subir para atender a demanda, ela vai continuar baixa e você vai ter esses problemas de todos os países que fizeram controle de preço. A gente lembra do Brasil, plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser, plano verão, plano color. Nenhum deles funcionou. Na Argentina, controle de preço direto. Na Venezuela, tem registros de controle de preço desde a Revolução Francesa, na época dos jacobinos, das guilhotinas, é o que vocês lembram. E um dos primeiros controles de preço registrados vem lá do Império Romano, há quase 2 mil anos atrás, com o imperador Dioclesiano, que ele determinou o controle absoluto de preço, ou seja, o mercado negro, a inflação, a mesma coisa. Quer dizer, uma fórmula é colocar o teu filho com febre no congelador para baixar a temperatura dele. É isso. Só funciona para enganar as pessoas que não têm um conhecimento básico de economia, porque ele soa bonitinho, mas não funciona. Então, o que um governo pode fazer? Primeira coisa, o governo tem que incentivar ao máximo que a produção aumente. Se a demanda aumentou para 30 milhões de álcool gel, você precisa rapidamente que a oferta, que a produção de álcool gel suba. E qual é o melhor jeito de fazer isso? O melhor jeito de fazer isso é deixando todo mundo que pode, que tem condição de produzir álcool gel, com um tesão imenso para fazer álcool gel. Então, o governo tem que facilitar a vida. Ao invés de determinar o controle de preço, tudo bem, o preço está caro, está gerando lucros fora do normal, lucros fora do normal, aguenta firme, aguenta firme um mês, dois meses, três meses. O lucro é o maior atrativo para que as empresas produzam. Vocês viram a manchete? Até a Ambev começou a produzir álcool gel, aí transformou a fábrica de cerveja em álcool gel. Um monte, todo mundo importando álcool gel, produzindo álcool gel, convertendo as suas fábricas. Hoje, máscara, está todo mundo fazendo máscara. Quer dizer, no momento em que o preço sobe e começa a dar um lucro maior do que o normal para as empresas, as empresas, pô, está caro o preço, está dando lucro, todos os fabricantes ficam loucos para produzir, começam a mandar pau de produzir álcool gel e a oferta e a procura se equilibram naturalmente sem que o governo meta as patas para atrapalhar. Tem mercados que eles são monopolizados, quer dizer, ah, só pode produzir quem tem um carimbo lá do governo que passou pelo alburocrata tal, pela regulamentação tal. Então, o governo, o que ele sim pode fazer? Simplificar, desburocratizar, tirar os carimbos. Vou dar um exemplo aqui. Remédios para coronavírus. Até pouco tempo atrás, para você poder homologar um remédio, você tinha que ir na Anvisa, fazer um processo que demorava um ano, dois anos até se liberar. Agora, com a emergência, precisava de remédio e tal, o que a Anvisa, a nossa agência brasileira, falou? Falou o seguinte, olha, temporariamente, qualquer remédio que esteja aprovado pelo FDA americano, FDA é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, é super rigoroso também, super profissional, assim como a nossa Anvisa. A Anvisa é um órgão bastante sério no Brasil, tá? Você sabe que o ranking não é de ficar elogiando o poder público à toa. Mas a Anvisa tem uma reputação de ser bastante séria. A Anvisa falou, ó, galera, é o seguinte, se o remédio está aprovado no FDA, automaticamente está aprovado no Brasil. Olha que facilitação. Imagina se você tivesse que trazer um remédio novo ou bacana, tivesse que fazer um processo de um ano e meio, dois anos na Anvisa, para poder tratar o coronavírus. Não, eles desburocratizaram. Se o remédio é bom o suficiente para o FDA americano, manda pau, vamos tratar a nossa população. Você simplificou a oferta, ela equilibrou com a demanda, e o preço, assim como 1 mais 1 é 2, vai cair com absoluta certeza. A gente fez recentemente um vídeo sobre o preço da carne, explicou por que a carne subiu tanto de valor, e falou, a hora que a oferta equilibrar com a demanda, ela tende a cair novamente. E hoje já estão vendo as notícias, a carne caiu realmente o preço, apesar do dólar subindo, que era um tema que deveria aumentar o preço. Pela força da oferta e demanda, a carne no Brasil voltou a cair de 10% a 20%, dependendo do corte. Portanto, pessoal, nada de controle de preços, nada de dar um tiro no pé. Vamos usar a força do mercado a favor dos consumidores. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais. Tchau. Tchau. Vamos lá.